Quem sabe ainda vão sonhar E aí, eu só peço a Deus, o que? Que coral, pois sou criança Não conheço a levade Eu e ele somos poetas E não aprendemos a amar Você é o que? Eu sou poeta e não aprendi a amar Poder é não viver a realidade E eu ainda tenho a noite, a madrugada inteira Eu ando nas ruas Eu faço um monte de pics, 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 pics Mudo uma planta do shopping inteira de um carro Direjo meu carro Eu morro em você de vez em quando E ainda tenho tempo pra ver aqui no Top Shopping Cantar Eu só peço a Deus Mais um pouco de malandragem Porque eu sou criança Eu sou poeta e não aprendi a amar Cantar pra mim de novo Que eu sou, eu sou Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou Eu sou poeta e não aprendi a amar Nós dois Eu sou poeta E não aprendi a amar Cássia